Pesadão, escuta Traquei pesadão fumando ice Tocando o de lá no som da nave E acho que o cara encosta, quer em menage Brota e se gosta, cola na grade Mais dentro do quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o paypal Maloquei nós, tá com as patias pra pau Foram vira pra ventuxa, puxa do brau Linha descendo na quebrada com a regata do timão Fá siliconada, trajado, baseadão Fazendo salseira, é voada dos irmão Pop de pv, se não corre, se é vacilão Tudo bem, conhece, passa, nos bico, pensa, pega, se é pés Entre sempre, ensaio, sempre aprendendo com os fados Sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro pra andar sem deixar rastro Pois é, acompanha aí quem adora o feed O feed, 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 a pica, cava, vuna, no giro Agora nós tá de esportivo Esportivo Traquei pesadão fumando o ar e cê Tocando o de lá no som da nave E a rastro cá encosta, quer em menagem Brota e se gosta, cola na grade Mais lindo do quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o paypal Maloquei nós, tá com as patias pra pau Vamos virar pra ventuxa, puxa, dubrão E eu descendo na quebrada com a regata do timão A silicona na trajada, o baseadão Fazendo salseira, é voada dos irmãos Rope de perversa e não corre, se é vacilão Tudo bem, conhece, passa, nos bico, pensa, pega, se é pés Entre sempre, ensaio, sempre aprendendo com os fados Sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro pra mandar sem deixar rastro Pois é, acompanha aí que agora o fim de pátio Os traduvius, tá louca, confia, pica, cavalo, lá no giro Agora nós tá desportivo Pois é, acompanha aí que agora o fim de pátio Os traduvius, tá louca, confia, pica, cavalo, lá no giro Agora nós tá desportivo Olha só Pınacional Tchau 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 Obrigado.